O que é que a faculdade e o que é que este curso pode dar que outras faculdades não podem? Tal como já foi falado, será mais na parte prática, ou seja, nas valências que podem dar, porque nós temos muitas aulas práticas, muitas horas práticas, e isso traz-nos um pensamento diferente, faz-nos pensar das coisas de maneira diferente. Para além disso, o facto de nós termos poucos, muito menos do que uma faculdade pública, faz com que o nosso contacto, não só entre nós, mas com os professores, seja mais próximo e faz com que tenhamos mais oportunidades. É muito mais fácil nós destacarmos em 50 alunos do que em 200 e, portanto, criamos oportunidades. E a investigação, que é aquilo também que nós estamos a demonstrar aqui, é uma dessas oportunidades e é mais fácil aqui na Lusófona. Estamos aqui em apoio aos professores a tentar mostrar um pouco do trabalho que fazemos e todo este dia aberto é importante para possíveis alunos que venham a frequentar o curso de Ciências Farmacêuticas, visto que eles, além de perceberem o que é feito cá, conseguem perceber também o que é preciso para estar cá. Concluindo, é basicamente a experiência prática que podem vir a ter aqui para a sua vida futura profissional.